Rian, de 17 anos, chegou a ficar internado no Hugo, em estado gravíssimo. Ele que sofreu várias agressões no dia do jogo, no dia 2 de novembro, jogo do Vila Nova contra o Paysandu, e o irmão dele chegou a ser atropelado. Imagens de câmeras de circuito mostraram essa agressão. E agora nós estamos aqui na delegacia, juntamente com o delegado Isaías Pinheiro, que até então estava responsável por essa investigação. A investigação agora vai para a delegacia de homicídios, porque se antes era uma tentativa de homicídio, agora virou homicídio. Essas pessoas, os agressores foram identificados, quem são eles? Bom, eles já foram identificados, os principais, os quatro lá, quer dizer, dois deles já se apresentaram. Esse caso virou um clamor público. A polícia civil tem o maior interesse em apurar os fatos e que eles sejam responsabilizados. Um atenuante seria a apresentação deles. Agora, eles não apresentando, eles vão ter a prisão preventiva decretada. São torcedores do Paysandu ou do Goiás? Não, não. Pelo que se apurou até agora, são torcedores do Goiás. Então, inclusive, são moradores. Os dois que já foram identificados aqui e o terceiro são moradores de Goiânia. Inclusive, eles fazem parte da força jovem do Goiás. Quer dizer, é aquela velha briga que existe entre as torcidas organizadas de Vila e Goiás. Mas, aquela coisa bárbara que existe entre essas facções, que eu diria, isso aí nem torcida organizada. O Estado, ele devia pegar poder público, nós devíamos pegar, firme nesse caso, para acabar com essas torcidas. Lá em São Paulo se conseguiu acabar com torcidas e aqui em Goiás nós temos que acabar com essas duas facções. Isso aí não é torcida, isso aí é facção de crime organizado. Agora, como que ficou a dinâmica do crime ali? O que já ficou apurado em relação a como tudo se deu, como que aconteceu? Bom, pelo que se apurou até agora, houve uma agressão de torcedores do Vila Nova contra um dos autores, cerca de 40, 50 dias atrás, ali nas proximidades do shopping. E no dia desse jogo, a turma, esse rapaz que foi agredido e mais três estavam ali num bairro no centro. E essa turma do Vila Nova, uma turma do Vila Nova desceu, para a concentração que eles têm aqui na Nova Vila. E eles, por telefone, fizeram contato com vários outros companheiros integrantes de facção e saíram em perseguição. E ficaram lá no lote baldia, aguardando. E eles perseguiram a pé mesmo ou com carro? Não, quatro veículos, a imagem é clara. Eles ficam com os veículos parados lá, aguardando o deslocamento da torcida do Vila Nova. Inclusive, já com os pau porrete dentro do carro. Ou seja, coisa premeditada. Eles foram para agredir quem aparecesse. O menino lá, o Rayan, deu azar porque escorregou na hora e eles alcançaram. Mas qualquer um dos que eles alcançassem, eles iriam fazer a mesma coisa. Além dessa agressão, houve atropelamento de dois torcedores. Inclusive, um deles é irmão da vítima que morreu. E é um crime bárbaro. Agora é homicídio, qualificado. Então, tem vários agravantes aí.